Eu sou Nádia Nogueira pela Wave Plus e hoje viemos conferir o show de Eduardo Costa, a revelação da música sertaneja, e de Marcelo Neves, que está lançando seu sexto CD, Nunca é Tarde para Recomeçar, no Ukrainian Hall. E mesmo é deixar, mas eu não vou me amarrar, deixa rolar a emoção, dentro do meu coração, no som do nosso bailar. Quem é a mulher mais linda desse universo? Quem é que não esconde nada e fala todos os versos? Quem é que de madrugada gritou o seu nome? Quem é seu amigo, o amante, o seu nome? No começo do ano, você fez alguns shows pela Europa e agora aqui na América do Norte. Como tem sido a recepção do público? O que você tem sentido? É muito bom a gente trazer um pouco da nossa música para o povo brasileiro, para o povo que está aqui querendo, carente um pouco das nossas coisas do Brasil. E para mim é uma grande alegria. Quando eu saio para cantar fora do país, estava dizendo para um rapaz aqui, que é como se a gente cantasse no Brasil, né? Porque o público da gente é quase que 100% brasileiro e, para mim, o mais importante é isso. Eu não vim aqui para cantar para o americano ou para pessoas de outro país. Vim aqui para cantar para o nosso povo brasileiro e é uma coisa minha, assim, meio particular de estar todo ano aqui, de vir, né? Graças a Deus eu tenho uma agenda super lotada no Brasil de shows. Então, mas eu sempre tiro essas datas do ano para poder estar aqui, para poder cantar para o nosso povo do Brasil. E estar aqui pela primeira vez no Canadá, aqui em Toronto, está sendo uma experiência nova, mas muito agradável para todos nós. O que você conhecia sobre o Canadá antes de vir para cá, sobre Toronto? Olha, para te falar a verdade, eu não conhecia nada. Eu não conhecia nada porque, acho que como o Brasil, os Estados Unidos é um país muito grande, populoso. Então, eu sempre que venho, venho para Nova York ou para Miami e Toronto, Canadá. Eu não tinha muita informação, vou começar a ter a partir de agora, mas eu já estou encantado pela cidade e pelo nosso povo que está aqui. Vai ser maravilhoso, se Deus quiser. Quais são os planos para 2012? Casar. Olha, mas eu quero casar com uma brasileira que mora no Canadá, para vir morar aqui. Ah, é? Estou brincando. A vida de casada é boa, mas a de cachorro é muito melhor, você sabe? Eu quero aqui fazer uma declaração de amor para vocês. Olha, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar trazendo um pouco do nosso país, um pouco do Brasil aqui para vocês. É um momento muito especial para mim. E esse momento é muito esperado, todos os anos. Já tem sete anos que eu venho cantar nos Estados Unidos, no Canadá é a primeira vez que estão vindo. E eu tenho certeza que é só a primeira de muitas vezes a partir de agora. Se Deus quiser, eu quero estar junto com vocês muitas e muitas vezes. Olha, eu vou progredir uma coisa para vocês. Eu nunca fiquei aqui, eu nunca tinha vindo no Canadá, é a primeira vez, eu sempre venho para os Estados Unidos. Eu nunca fiquei mais do que uma semana. E nesses dias que eu fico, eu fico ansioso para chegar em casa, para tomar um café mais forte, para comer um arroz com feijão e um povo frito. Então, quando eu chego aqui, se eu pudesse, eu trazia até uma marmita para o povo lá do Brasil. E a próxima vez eu vou trazer uma couve rasgada, porque eu tenho muita gente sentindo falta. Boa noite, gente! Olha, chique demais, gente. Obrigado pela presença de vocês. É uma honra, é uma alegria. Não só para mim, mas para todos da minha equipe. Estar aqui junto com vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela presença de vocês. Eu espero que vocês gostem do show. Então, fiquem extremamente à vontade. Porque com certeza vai ser um momento mais especial para mim do que para vocês. Com certeza. Obrigado. Muito obrigado. Tamo junto. Quem tá apaixonado aí? Deixa eu ver. Vamos lá já o povo mais bonito e mais apaixonado do Brasil. A primeira vez que eu te encontrei, pensei até que foi. Quando me trouxe uma miragem, ao me aproximar, tentei falar, faltou coragem. A primeira vez que eu te vi, cantei a paixone, senti guiar a coragem. A primeira vez que eu te vi, cantei a paixone, senti guiar a coragem. A primeira vez que eu te vi, cantei a paixone, senti guiar a coragem. A primeira vez que eu te vi, cantei a paixone, senti guiar a coragem. A primeira vez que eu te vi, cantei a paixone, senti guiar a coragem. A primeira vez que eu te vi, cantei a paixone, senti guiar a coragem. A primeira vez que eu te vi, cantei a paixone, senti guiar a coragem. A primeira vez que eu te vi, cantei a paixone, senti guiar a coragem. A primeira vez que eu te vi, cantei a paixone, senti guiar a coragem. A primeira vez que eu te vi, cantei a paixone, senti guiar a coragem. A primeira vez que eu te vi, cantei a paixone, senti guiar a coragem. A primeira vez que eu te vi, cantei a paixone, senti guiar a coragem. Obrigado.